Finalmente teremos então esse reencontro Eu vou ficar de juju, bota juju, Toninho Foi em live Ah, mas se põe pela vibe Duas equipes que estão há muito tempo Uma vibe muito louca Desde o ano passado Foram duas lineups formadas justamente Pra dominar o cenário feminino Sabia que a Day e a Isa estão namorando na real Sério? Eu achava que estava namorando de mentirinha P4 e GL Valeu pelos seis meses